O Cidade continua acompanhando aquele caso do golpe do buffet. Vocês lembram que a gente trouxe aqui na semana passada várias vítimas que contrataram uma empresa para fornecer alimentação de festas, só que não receberam nada. O Neto Mota, ele está agora com o delegado que investiga esses crimes para falar como é que andam essas investigações, né Neto? Boa noite. O Neto Mota, ele está agora com o delegado de Maceió. O Distrito Policial, sete inquéritos foram abertos contra ele. Eu estou aqui ao lado do doutor Oldenberg Paranhos, que é o delegado, e vai nos explicar. Doutor, boa noite. Começa explicando para a gente, por gentileza, o perfil das vítimas que vieram até aqui. Quem eram essas vítimas, os casos mais fortes? As vítimas são de nível mais variado possível. Geralmente são pessoas de um bom nível, de uma condição social muito boa, porque contratam um buffet para festas especiais, de um cerimonial de casamento, de festas. Então, nesse sentido, são festas relativamente caras, mais de 5 mil reais, em média, e que esse Gabriel vem aplicando esse golpe. Só aqui temos sete inquéritos registrados, mas não é só em Maceió. Temos aqui notícia também já registrada de Rio Largo, e é uma pessoa que vem com esse modo desoperante, que é muito importante que a TV Paz do Sala esteja mostrando, para evitar até novos casos, porque a gente acredita que a Polícia Civil, levando esses fatos ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário imediatamente vai adotar medidas cautelares, como o uso de tornozeleira, ou talvez até a própria prisão, porque é uma pessoa que está identificada, uma pessoa que não temos dificuldade para fazer os inquéritos, porque são claros, a forma, o modo desoperante dele é contínuo, é aquele de se aproximar da pessoa, ver através da mídia social, da internet, e vai, procura ele e faz. Então, até poucos dias, dia 20, ele aplicou o golpe e tudo mais. É uma pessoa que, talvez, pare agora com esse noticiário que vocês estão tendo, através da emissora de vocês e outras mídias sociais. Então, a gente pretende que a justiça seja feita e que ele seja contido nessa atividade, que o nome dele é Gabriel, mas de santo, de anjo, não tem nada. Delegado, e o que já se sabe até agora sobre esse suposto caminho que ele teria percorrido na fuga? Para onde ele teria ido? A polícia já conseguiu saber, por transações bancárias, de repente, por essa conta PIX que ele disponibilizava para as vítimas, fazer esse rastreio mesmo, como eu falei aqui, para tentar saber por onde ele anda? Ô, Neto, como eu falei no início, para a Polícia Civil não é tão importante esse rastreio, porque o importante é o conhecimento das vítimas que reconheçam ele como autor do fato. Então, como eu falei, ele já está identificado criminalmente, já se sabe quem é. Então, não se importa esse rastreio no momento. Aí sim, depois dele iniciado todas as inquéritos, a gente vai ver alguma conta que, porventura, tem algum recurso para ressarcir as vítimas. Mas, no momento, não é necessário esse rastreio ou ir em busca dele, a não ser que saia a prisão preventiva dele. Aí sim, aí a gente vai buscar onde ele estiver, seja em aeroporto, seja em viagens. Temos os mecanismos de identificação que a polícia tem, que a gente vai tentar conseguir contê-lo e prender e levar para a justiça. Doutor, então a polícia continua convocando as vítimas para que venham fazer o boletim de ocorrência e até porque o inquérito fica mais robusto com essas informações, com essas novas informações. Isso é muito importante, porque essa ação dele não é uma ação continuada, não é só um inquérito. São várias ações, não é ação continuada. Ele aplicou um golpe aqui, outro ali, outro ali. Então, depois vai ter o somatório das penas para ele. Então, é importante, sim, que haja a comunicação, a busca, as delegacias, para que seja feito o inquérito dentro da normalidade. A gente sabe que alguma pessoa mais assodada emocionalmente pode até fazer alguma coisa com ela, mas isso não vai ajudar, pode até prejudicar. A gente pede que realmente procure os meios legais, que é a polícia, para iniciar e se ir até a justiça para se concluir os fatos. Doutor, dentro do que puder, eu vou pedir, por gentileza, para o senhor falar um pouquinho mais do perfil dessas vítimas aqui que chegaram. O senhor consegue dizer para a gente quais foram os tipos de festas, por exemplo, que algumas delas fecharam com ele? Se chegaram a pagar metade do valor ou o valor todo? É, houve festa de final de ano, houve festa de casamento, houve festa de aniversário. Então, é variado, é como eu falei, o perfil é variado. São pessoas que realmente têm um poder aquisitivo relativamente bom e também um conhecimento acadêmico também bom. São pessoas formadas, são pessoas de variados tipos. A questão de aparência não é o caso, mas questão de formação, sim. São pessoas que têm boa formação, mas que ele consegue ludibriar com a emoção que a pessoa está para fazer a festa e com a necessidade. E, às vezes, o mercado não está oferecendo, no momento, tantas opções. Aí pega aquela opção que foi apresentada no preço razoável, mas até dentro do mercado mesmo, porque outros não têm condições de fazer tantas festas. E ele se aproveita dessa questão e pega pessoas de perfis variados, como eu estava falando desde o início. Existe alguma possibilidade das vítimas recuperarem esse dinheiro? É como eu falei, se ele tiver patrimônio ou, nas contas, tiver alguma coisa ou ele tiver registrado, aí sim, existe sim essa possibilidade. O futuro é que vai dizer o mesmo que ele fique devendo, amanhã ou depois, se ele adquirir alguma coisa e a Justiça confirmar, pode penhorar, pode executar e pode ter o ressarcimento. Não é fácil, mas também não é impossível. Delegado, muito obrigado pelas informações. Beatriz, mais um passo que a Polícia Civil está dando em busca desse homem que se dizia dono e organizador de eventos e acabou fazendo o que a gente vem mostrando já há um tempo aqui no Cidade Alerta. Então, reforçando, a Polícia disse que precisa, sim, do depoimento de novas vítimas, já que várias apareceram e tem uma parte aí que acha, pode achar, de repente, que não vai fazer diferença. Um novo caso chegando, informando a Polícia, vai sim, o delegado acabou de dizer que vai ser importante demais para os inquéritos que já foram abertos e que podem acontecer aí em novos, da entrada, na verdade, novos documentos, depoimentos em novas investigações, Bia. Oi, Neto, eu queria cumprimentar o delegado, agradecer por ele ter se disponibilizado a vir falar com a gente ao vivo aqui no Cidade, prestando um importante clarecimento, sobretudo para essas vítimas que, como o delegado falou, tiveram sonhos frustrados. Não é só a quantia material, não é só o dinheiro, mas é a frustração de chegar no dia daquela festa tão sonhada e ela não acontecer. E a pessoa tem que fazer de uma maneira que não foi planejada. Delegado, eu queria saber, no aspecto criminal, sobre a sensação de justiça que as pessoas esperam ter com uma possível prisão. É possível que o Gabriel, ele seja realmente preso? Qual é a pena para esse crime de estelionato? E o fato dele ter aplicado tantos golpes aqui em Maceió, pode fazer com que ele fique em algum momento atrás das grades? Ou isso é só um sonho para as vítimas? A Beatriz Lacerda está perguntando lá no estúdio qual é a pena para o tipo de crime que ele deve responder. E existe a possibilidade dele ser preso bem próximo? Vai ser prisão preventiva? O que é que decide se sim ou se não nesse aspecto? Beatriz, quanto ao aspecto de pena, não é tão grande. Mas que existe a possibilidade dele ser preso, sim. Se ele não aparecer, logicamente, em qualquer fase do inquérito, o delegado pode pedir a prisão preventiva de uma pessoa que não está atendendo aos requisitos, ao chamamento à polícia. Aí sim, ele pode ser pedido a prisão preventiva em qualquer fase do inquérito, em qualquer situação, e pode ser decretada a prisão preventiva dele. Então, o somatório, depois de todas as penas, é que cabe à prisão dele, até por essa periculosidade dele de estar constantemente fazendo, ele poderá fazer outras vítimas, e o Poder Judiciário é que vai analisar essa questão. Então, Beatriz, mais uma vez, peço que conclame a classe social que foi vítima dessa pessoa, para comparecer às delegacias e nos dar esse prazer de fazer o nosso trabalho e concluir com êxito com o pagamento penal que merece essa questão.